Maravilhosas desse meu YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês sobre pele madura. É isso mesmo, gente. Eu trouxe uma maquiagem pra pele madura. Eu tô muito feliz de ser trago. Eu consegui pegar minha sogra pra fazer essa maquiagem nela, vocês acreditam? Dei muita sorte. Aproveitei que ela tinha que ir pra igreja, gente, e já fiz uma maquiagem básica nela. Ficou bem legal, gente. Se vocês querem ver o resultado, é só se inscrever, gente. Se inscreve aí embaixo agora, dá bastante like, ative as notificações, tá bom? E não esqueça, a gente tá com vídeo toda segunda e sexta, tá bom, gente? Então, falta a vinheta! Então, gente, eu comecei com esse primer da Ruby Rose aí. Apliquei tudo na pele dela. Passei bastante, gente. Fui espalhando com os dedinhos, tá vendo? Ficou bem legal. Ficou muito bom. É bom, gente, antes de hidratar bem a pele, tá, gente? Se vocês querem a maquiagem legal, vocês hidratem bem a pele, que fica bom. E depois vocês passam um primerzinho também, se puderem, que fica melhor ainda, tá bom? Não tem necessidade, mas é bom passar um primer, que fica bem bom. Agora eu vou vir com essa palhetinha da Ruby Rose de sombras. Aí eu vou fazendo a sobrancelha dela, gente. Essa palheta é de sobrancelha, tá? Eu vou contornando a sobrancelha dela inteira, tá vendo? Aí a gente começa de baixo. Bom, pelo menos eu começo de baixo e vou pra cima. Aí ela já tá pronta e eu vim com essa base aí. Se eu não me engano é da Jasmine, gente. Eu peguei uma cor escura, tá vendo? Porque a minha sogra é bem morena, gente. Aí eu comecei com a escura e se ela ficasse muito escura, eu vim com uma clarinha por cima pra tentar chegar no tom. E fui espalhando, tá vendo? Pelo que eu tô vendo, essa base ficou um pouquinho escura. Aí eu vim com a base mais clarinha um pouquinho também. Aí eu vou aplicar só umas gotinhas e vou espalhar também. Essa base mais clarinha vai ficar muito bom agora. Porque eu achei que ficou bem escura a outra base. Ela é morena, mas nem tanto, né? Ó, aí eu vim espalhando com a Beauty Blender, gente. Eu achei melhor espalhar com a Beauty Blender do que com o pincel. Eu acho mais fácil, né? Aí espalha, espalha, espalha. Atrás do pescoço também, gente. Senão fica igual máscara, tá ok? Agora eu vim com essa paleta de contorno. No caso, é a contorno de pó. Tudo pó. E também tem essa partezinha que é clarinha que eu uso pra botar aí embaixo do olho. Aí eu faço uma caminha, tá vendo, gente? Eu faço isso pra não acumular muita substância, muito produto embaixo do olho. Quando a gente faz isso, também deixa uma claridade embaixo do olho. Fica bem legal. Ou a parte de baixo do olho fica bem mais clarinha. Eu passo bastante, gente. Aí eu venho fazendo também assim, embaixo do queixo pra ficar clarinho. Pro contorno ficar evidenciado, gente. Eu acho bom. Os dois lados, tá vendo? Aí também eu passo um pouquinho na pontinha do nariz e um pouco na testa. Essa parte toda eu deixo bem clarinha. Agora eu vou vir com o pó escuro. E vou fazer o contorno do rosto dela. Aí, gente, é tipo dois dedinhos depois da boca e eu boto pra cima, tá vendo? Não chego botar da boca, não. E também é na altura da ponta da orelha que a gente tem que ir, tá bom? E eu também puxo pra testa. Caso a pessoa tenha uma testa bem grande, a minha é enorme. Eu preciso usar sempre esse truquezinho. Ó, tá vendo? Sempre na direção da ponta da orelha que eu vou, gente. Também passo no pescoço. Pra diminuir um pouco as papadinhas que a gente tem, né? Sempre tem. Agora, gente, eu peguei um pincel limpo e vou vir espalhando. Vou espalhando bem. No começo fica meio marcado porque esse pó é bem pesado, gente. Ele é grosso. Mas aí vocês vão espalhando bem, espalhando bem. Que vai dar certo, tá? Ó, vocês espalham, espalham bem mesmo, tá vendo? Ó, agora eu vou vir com o pó um pouquinho mais escuro. Nem tanto, tá vendo? E vou tentar espalhar pra não ficar tão branco essa parte que ficou branquinha, tá vendo? Aí essa parte que ficou branquinha, ela não fica tão branca. Mas fica um pouco claro. Pra pele dela ficar clara, entende? Aí fica bom. E vou espalhando o resto também pra não ficar tão marcado. Gente, aqui onde eu moro é um pouquinho frio, então é legal usar bastante pó. Pelo menos eu gosto de usar bastante pó. Fica bem legal. Eu reforcei um pouquinho o contorno também. Às vezes a gente acaba tirando um pouco, eu reforço um pouquinho mais. Agora eu vou vir com esse bronzeador, gente. No caso, ele é um bronzeador que é iluminador, tá? Aí eu tô usando ele como iluminador. Gente, mais uma vez eu vou dizer. Eu não sou maquiadora profissional, nem chego perto, gente. Eu brinco com a maquiagem. É uma diversão pra mim. Só isso, tá? Eu coloco na pontinha do nariz também, ó. Agora eu vou vir com essa palheta de sombras que eu sou apaixonada. Ela é da China, gente. Ela é tabajara, mas eu gosto tanto dessa palhetinha. Aí eu peguei um rosinha, tá vendo? Um tom bem rosinha, meio salmãozinho. E vou passando no olho dela. Aí, gente, o segredo é esfumar bastante. Quanto mais esfumar, fica melhor. Ó, vocês vão colocando do jeito que vocês querem. Quanto mais sombra vocês botam, mais fica escurinho. Aí eu peguei um clarinho também pra passar um cadinho no início, pra dar um pontinho de luz. Gente, não repara aí minha cara, não. Porque nesse dia aí eu não tava maquiada, não tava nada. Ainda tava com o cabelo todo bagunçado. Nem tinha reparado. Agora que eu fui ver aqui nas imagens. Que minha cara tá aparecendo, né? Achei que tava aparecendo. Aí, ó. Eu tô passando também no cantinho do olho. Tá vendo? Aí eu vou passar um cadinho daquela sombra rosinha, salmão, embaixo do olho também. Esse truquezinho a gente passa pra acabar um pouco com as bolsinhas de baixo. A minha sobrinha dando tchau, gente. Ela é muito bonitinha, né? Ela queria porque queria aparecer no vídeo. Ah, bichinha danada, né? Aí eu passei debaixo do olho. Tá vendo, gente? Aí vocês fazem esse truque também. Passa embaixo na parte de baixo do olho. Que diminui um pouco as bolsinhas do olho. Eu vim com pó de novo. Uma paleta de pó. Vou pegar o marrom mais escurinho. E eu vou fazer o contorno do nariz. A gente faz um contorno só pra diminuir um pouquinho o nariz, né, gente? Às vezes a gente quer um nariz de pátio, né? Aí fica o nariz bem bonitinho. Arrebitadinho e menorzinho, né? Eu peguei um pouquinho do pó clarinho. Passei só um pouquinhozinho no nariz pra ficar um pouquinho mais clarinho, tá, gente? É o pó claro, mais branquinho de todos. Eu passei só um pouquinho na pontinha. Agora eu vou vim com esse batom, gente. Ele é nude, ele é lindo. É muito bonito. Agora eu esqueci a marca dele, mas ele é bem bonito. Aí, gente, depois desses passos aí eu não gravei porque a minha sobrinha, ela queria atenção. Aí foi difícil, né? Mas eu passei a máscara de cílios depois nela e foi só isso, tá bom? Olha, gente, o resultado. Ficou muito bonitinho, né? É uma maquiagem simples, gente. E bem basiquinha, tá vendo? Mas deixa a pessoa bem bonitinha. O óculos também, ó. A maquiagem ficou muito bonitinha, tá vendo? É uma maquiagem simples pra ir na igreja, num evento que não pode usar maquiagem muito forte, tá vendo? Vocês gostaram do resultado? Ah, eu amei o resultado. Gente, é uma maquiagem simples. É bonita, não chama muita atenção, mas deixa a pessoa bem bonitinha, né? Eu gostei muito, gente. E tente fazer na casa de vocês também, gente. Faça passo a passo também, que eu acho que vocês também vão conseguir, tá bom? Então tá, gente. Se inscreve, dá bastante like, tá bom? E obrigada por ter assistido até aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.